Música 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 Durante a semana, alunos do Instituto Estadual de Educação Coronel Patrícia Vieira Rodrigues tiveram a oportunidade de conhecer as funções de professores, auxiliares, coordenadores e diretores da escola no projeto Troca de Papéis. Realizados 12 anos pela escola, o projeto Troca de Papéis tem o intuito de incentivar e mostrar aos alunos o que as funções administrativas da escola fazem e quão importantes são para a educação. Nós temos esse projeto desde lá do professor Weber, quando eu fui vice-diretora dele, e quando eu assumi em 2013, nós tivemos sempre a prioridade de trazer aqueles projetos que a gente vivenciou e que a gente sabia que faz a diferença. Então esse é um projeto que é a Troca de Papéis. Os alunos trocam de papéis com a gente. Nós passamos a ser alunos e eles, direção, supervisão, cozinha, manutenção, portaria, para que eles possam interagir no que a gente faz no dia a dia. A gente acha bom porque, assim, às vezes tem dificuldade, a gente tem uma certa dificuldade porque há filas, e hoje foi bom porque eles mesmos viram que tem uma certa dificuldade, não é tão fácil como eles imaginam. Cozinhar, servir... Hoje eu assumi a função de supervisor do curso normal, o magistério. E quais são as suas atividades? A gente confliccionou moral, toda a função que tem na supervisão foi a gente que assumiu hoje. Desde entrega de atestado, tudo, tudinho, assim, foi a gente que assumiu realmente o papel do supervisor, o papel do professor, a gente que tomou conta da escola durante o dia. O que é que está ensinando para os seus alunos? É aula de português e é um texto que tem que retirar e depois tem que responder. Como é que é ser diretora aqui da escola? É bem corrido. Muitas vezes chama a gente por alguma coisa que não é tão importante, é por uma brincadeira de aluno. Mas é até bem bom. Como é ser supervisor aqui da escola? É o que você está fazendo. É bom, mas a gente sendo, trocando os papéis, a gente começa a dar mais valor. Aquilo que a gente achava que era muito fácil, a gente viu que estava sendo muito difícil. O que é que você está fazendo na escola hoje? Hoje eu vou ser monitor. Ah, e você está gostando de ser monitor? Estou. Mas são as suas tarefas que eu vou me dar? Cuidar para as pessoas não andarem no corredor gritando e nem correndo. E quem estiver na rua é para mandar para entrar dentro de casa. O que é que você está fazendo na escola hoje? No caso é porteiro, que é cuidar do portão para quem entra, quem sai. Nunca fica prestando atenção nas pessoas que estão dentro do pátio. Prestando atenção em quem vai sair e quem vai entrar. Prestando atenção no portão da escola. Bom, até agora estou resolvendo alguns problemas que está tendo na escola. Até agora não assinei nenhuma ata, mas é possível assinar daqui a pouco. Adorei o projeto novo deles. Quer dizer, já é a terceira edição, né?